Fala galera, aqui é o Shine, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje o vídeo da Vez é um react do Drawmask, ele finalmente lançou um vídeo novo. E como isso é um evento raro, eu tenho que fazer o react aqui, né? Então ele acaba entrando na frente da listinha, que eu estou tentando seguir o máximo possível, mesmo em período de prova. Então eu espero conseguir editar esse vídeo e postar ainda hoje. Se tudo correr certo, vocês ainda estão vendo da terça. O vídeo da Vez, se eu não me engano, é ele relembrando coisas da adolescência dele. Então, o potencial é sempre bom, porque essas histórias que ele conta, né? Os melhores vídeos dele são esses, é que ele conta, histórias da vida dele. E é, tipo, fantástico, muito bom mesmo, né? Tipo, períodos antigos, né? Não que os atuais não sejam, mas aquelas histórias que passam ali no período da infância, barra, adolescência dele, são as melhores pra mim. E acredito que seja isso hoje. Então, antes de começar o react aqui, deixa um like se inscreve no canal. Comenta aí um próximo vídeo pra eu trazer. E obrigado pelo apoio de cada um que estão aqui, com uma meta dos mil inscritos. Para começarmos aí os reacts na Twitch, assistindo o anime. Vamos começar com o ReZero e vocês vão poder logo, logo depois indicar novos animes também. E bom, sem mais enrolação, bora pro react. Exatamente, é sobre isso. Vergonhas que falavam na adolescência. Beleza, pessoal? 3, 2, 1, go! Que a gente muda à medida que o tempo passa, isso é verdade. Aí eu pensei, vendo tanta gente falando merda da internet, por que não falo as merda que eu fazia na minha pré-adolescência? Cara, ainda bem, né? Porque, porra, quando você é adolescente, você fala muito mais bosta do que geralmente eu falo hoje em dia, né? Tipo, se você já fala muito, no meu caso eu falo de vez em quando, você já percebe que é uma merda. Mas, tipo, no passado era pior, mesmo. Era muito pior, porque você não tem maturidade, você está falando muito asneira aí, muita coisa, como se você entendesse sobre diversos assuntos. Cara, você não é porra nenhuma, cara, a verdade é essa. Então, vamos lá. Quando a gente está na adolescência, pé da adolescência, a gente entra naquela época que, pelo menos, eu nunca mais vi alguém chamando. Tinha até uma série chamada disso, que era aborrecente. Nossa, que coisa, meu Deus, que coisa velha. A gente começa a pensar que a gente é o dono da razão, que a gente pensa certo e todo mundo está errado. E aí, quando a gente fica mais velho, a gente olha para o passado e faz um vídeo no YouTube xingando nós mesmos. Exatamente. Brincando, esse sonho. Quem não tem canal vai ficar na cama na noite e não sai no bão e falar, ô, lembra aquela idiotica que você fazia? Então, sinta a dor. Vergonha, lei. Vergonha, lei. Mas então... É... O vergonha, lei é o famoso cringe. A verdade é que o mundo, tecnicamente, é um grande círculo gigantesco. Porque a adolescente fala um monte de besteira, os adultos ficam que adolescente chato, os adolescentes ficam adultos, vê adolescentes falando besteira, pensa que tem um adolescente chato e o círculo repete. E já que a gente está na época da internet, a gente vê demais, muita coisa desnecessária. Muita treta desnecessária. Aí eu pensei, por que eu não conto para vocês os valores que eu tinha na minha adolescência, que eu tentava impor sobre os outros e agora eu vejo que eu era muito idiota? A coisa mais básica e simples para comer de conversa é que eu sempre adorei anime. Muito mais quando eu era mais novo. Mas eu era fissurado por anime. E uma das coisas que eu pisava as pessoas em cima... É para falar que o anime não é desenho. Para falar que o anime era desenho. Isso é clássico, né, cara? Não tem muito que eu fugir disso. Impressionante como isso sempre se repete também. É, porra... Cara, é só desenho chinês, tá ligado? Só isso, nada de diferente. Tudo é desenho, só tipo... É animação japonesa. Basicamente desenho japonês. Não tem nenhum tipo de problema isso, né? Demérito. E eu provavelmente ainda devo ter tretado por bobagem assim. E eu não estou lembrando aqui agora. Mas, cara, é impressionante como isso acontece, velho. Puta que pariu. Que bobagem, né? Sério, quando a pessoa falava isso, eu entrava no transe. Transe? Transe? Ok, Google. O que é transe? Aqui está a definição de transe. Estado de aflição, angústia. É, é transe mesmo. Valeu, Google. Não tem de quê. Ai, meu Deus. Mas é, quando alguém falava que um anime era desenho, eu entrava num transe de raiva. E eu começava a explicar como isso era uma ofensa quando eu nunca assistia anime. Porque anime era incrível, que era muito mais difícil de fazer do que desenhos normais americanos. Porque tinha estúdios gigantescos com várias pessoas fazendo anime com super qualidade. E as pessoas realmente concordavam. E agora eu percebo que, na verdade... Engraçado que hoje em dia, muitos desenhos que ele usava de argumento pra se referir que os animes eram superiores, dão um cacete, uma caralhada de animes, basicamente. Não é muito difícil de fazer isso. A verdade é essa. Não concordava porque elas entenderam o meu ponto, mas porque eu era chato. Quanto mais tempo passa, mais eu percebo porque eu não tinha muitos amigos. Tá lendo o passado? Anime é desenho sim, velho. Antes de continuar pro vídeo, vamos falar sobre os nossos patrocinadores. Há muito tempo atrás eu tava muito fissurado por jogos tipo Gasha. Dentro de minhas pesquisas, eu recebi muita recomendação de um jogo chamado Art Knights. E eu testei e o jogo é muito divertido. Mas a propaganda não é sobre ele, relaxa. A empresa que fez Art Knights lançou um trailer de um novo jogo que eles vão lançar. E vamos dar uma checada e ver o gameplay. Ex-Astress. Tô curioso pra saber qual vai ser a vibe do jogo. Cara, e pior que isso parece, as propagandas que o Thales fez com as empresas dessas. De vez em quando, parece. Tem uma vibe de Death Stranding, né? É estranhíssimo. Uma coisa meio que surreal e tal. Caramba! Caramba! Cinemática! Nossa, eu senti vibe de ser um daqueles jogos meio que underground, sabe? Tipo de Playstation 2, tipo Ico e Shadow of the Colossus. É bem essa vibe. Bem, tem um potencial aí. Mas vamos ver o gameplay. Cara! Ele tem um visual muito diferente e interessante. Ele é bem grim. Não tem muito como traduz isso pra português. Mas ele é um estilo meio dark e sério. Mas tem personagem de anime. E o design dos personagens que aparece é muito interessante. A personagem principal, que é loira, quando ela começa a batalha, o cabelo dela meio que pega fogo azul e brilhante. Fica flutuando muito da hora. E a parceira dela é aquele tipo Sasuke que todo mundo conhece. E o combate parece uma fusão de RPG com um pouco de ação. Porque não parece que tem turnos. Então é isso. Fica de olho no Ex-Astress. Mais informações na descrição. Já é melhor que o Pokémon, por exemplo. Então. E afastando um pouquinho o tema de anime, eu também tinha um preconceito absurdo pra quem via coisa que não era o áudio original. Anime tinha que ser jantunês, filme tinha que ser americano, a não ser que seja de outro país. É verdade. É cringe. Quer dizer, às vezes... Vamos no cortezinho aqui. Eu queria comentar como filme coreano é maneiro, velho. Eu comecei a acompanhar os filmes coreanos e... Caraca, eles são muito bons, velho. Fica de recomendação o que tem na Netflix. O nome dele é Forgot. Justo. Mas eu tinha meio que um certo ódio da dublagem brasileira, sendo que boa parte da minha infância eu cresci com dublagens incríveis de desenho e filme. E toda vez que alguém falava que via alguma coisa dublada, eu ficava muito... E por mais que pareça mentira, eu realmente me botava acima da pessoa. Tipo, nossa, eu estou vendo uma coisa no áudio original enquanto esse está vendo algo dublado. Ha! Ser inferior. Tipo, ai, velho. Nossa, me deu uma dor de agonia agora. Sério, velho. Infelizmente, esse tipo de pensamento é uma coisa que tem muito hoje em dia. Caramba, a internet é cheia disso. Seja pra coisas mais simples ou coisas mais complexas, mas no geral... É o que ele falou. É coisa de período de tempo. Ah, infância, adolescência, você fala umas bobagens dessas. O que acontece? Você vai crescer, teoricamente, né? Você vai crescer, vai amadurecer e vai perceber que você já estava falando bosta. Quem é arrogante, geralmente, não faz autocrítica, né? Mas tipo, tirando essa passada de pessoa, você percebe as bocas que você fala. Então, você muda de opinião, porque é normal acontecer. Esse tipo de pensamento de tentar ficar em cima da outra pessoa, porque você meio que é superior a ela, por ter um pensamento que você acredita que é verdade, coisa e tal, e tipo, nossa, fiquei meio triste agora, velho. Em resumo, não fica tentando por coisa que não vai mudar porra nenhuma, velho. Paz, sossego, velho. Lute por coisas que realmente vão fazer alguma diferença. Eu falando desse jeito, eu até sinto que eu sou inteligente, velho. Tá, voltando pra assunto. Uma coisa que até que é engraçada é que agora, hoje em dia, eu diria que eu prefiro animes e desenhos mil por cento dublados, velho. A comodidade de você poder sentar no sofá ou deitar na cama e apenas assistir sem ter que se preocupar em ficar olhando legenda ou só entender a sua língua nativa é uma sensação absurdamente incrível. A nossa dublagem é a melhor do mundo. Isso é indiscutível. Nada supera a dublagem brasileira. Ela é maravilhosa. Impecável. O único problema com ela é que ela não é respeitada por quem controla ela, basicamente, os clientes, no caso, né? As empresas que contratam as dublagens. Eles fazem o que eles quiserem, basicamente. Se eles não quiserem gastar dinheiro, eles vão lá e contratam isso tudo de um vagabundo. Se eles não quiserem dar o dublador de trabalho com eles, eles vão substituir tal pessoa mesmo que se ele estiver dublando esse personagem, esse boneco, há diversos anos, né? Enfim, são muitas coisas que acabam acontecendo que não respeitam. Você não pode acompanhar. Sei lá, se você quer dublar a One Piece, você coloca o Ruffy como uma pessoa dublando ele até o capítulo 300, chega no capítulo 301, você tira essa pessoa, coloca a outra e, como se nada tivesse acontecido, segue em frente. Cara, isso não existe. Isso não... Isso me incomoda pra cacete. É um bagulho que eu odeio. E é por isso que eu parei de consumir tanto produto dublado. Mas, porra, eu ainda consumo bastante coisa e é maravilhoso. Claro que tem vários fatores, se a dublagem é boa, etc, etc, mas tem muito show que eu conheci porque tinha dublado. Por exemplo, quem ganha a Shura da Netflix, nossa, em japonês achei tão mé, só porradaria, e meio que, a dublagem melhorou o anime, não tô brincando. E tu não sabe o nome do teu noivo, não? O nome dele é Toquita, cabeça de p... É uma Toquita, cabeça de p... O Douro Redouro, que é um anime incrível que eu tava meio que receoso de assistir porque eu não tava com saco, mas a dublagem tava tão boa que eu maratonei e eu tô viciado. Eu quero segunda temporada, velho. Opa! A Nikaido morreu. Longa vida, o diabo. E a lista não acaba. A Gritsuko, Made Dragon, esse daí eu quero fazer um vídeo sobre ainda, viu? Porque ele é bem interessante, mas tretoso, pra c... Caramba, até Jojo tá muito bom. Pena que ele tiver que censurar algumas coisas porque... Direito atrás. Tipo, não pode falar nome de banda ou de nome de música numa dublagem? Que idiotice, velho! Tipo, trocaram o nome do personagem de Santana com a Santa de Vento. Não pode falar Santana? Fala que o nome dele é inspirado no Luan Santana e faz ele falar uma referência ao Luan Santana do vídeo que ele vai ligar pra essa c... Lembrando que isso não é culpa do estúdio brasileiro. Assim, os caras de fora. Mas no geral, velho, dublagem é a melhor coisa do mundo. Mas o engraçado é parar pra pensar que vai ter, obviamente, comentários falando que eu tô errado. Que nem o Thalino do passado. A vida é um círculo que nem Dark Souls. Outra coisa que, nossa, olhando pra trás eu me sinto um imbecil por falar algo do tipo. Eu achava muito ridículo as pessoas se emocionarem, às vezes chorando, ficando agimbados, agitados, ansiosos. Vem do filme. Porque na minha cabeça de 100% de gênero que não pode estar errado porque todo mundo está errado. Você sabe que aquilo dali não é real. Então por que você vai se emocionar por algo que nem aconteceu? Tipo, Ai, Thalino, vai se ferrar, velho. E tal cachorra atindo. Olha o quão desassociado eu tava com o mundo. Olha o quão desassociado, palavra bonita. Eu pareço esperto. Mas é, a gente poder olhar alguma coisa e sentir empatia por aquilo ao ponto de sentir exatamente a mesma coisa é o que faz a gente ser humano. É o que faz a gente ser diferente dos animais. Mas o Thalinho, o Ed, o Muboy, o Bolo da Razão, achava que era totalmente fraco mostrar emoções. Olha como é seu vilão de anime. E hoje em dia, eu chorei três vezes vendo o filme do Devil Slayer. E o que eu posso falar é que se você tem um pensamento parecido, não é o que vai mudar você de ideia, mas procura uma terapia. Exatamente, ah, boa. Chorar é muito bom. Não fala isso de zoeira. É muito bom. É aliviante. É basicamente isso, né? Aquela olividade. E eu acho que é melhor pegar o vídeo por aqui. Exatamente isso. Não sei se é pouco exemplo, mas... Exemplos bobos. Eu acho que a Irene concorda por causa um calabouca, velho. Eu acho que vou deixando o vídeo por aqui. Então, eu vejo vocês na próxima e vem cá, bebezinha. O que foi? É isso, pessoal. Muito bom esse vídeo do Thales. Bem alto astral. Castem seus gatos. Eu quero... Eu quero ver você... E falando em propaganda do Thales aparecendo do nada, olha só. Um exemplo. Num vídeo dele. Mas enfim, pessoal. Curtiu pra canal do vídeo. Maravilhoso. Esse vídeo do Thales. Como sempre, né? Sempre muito bem feito. E... Cara, se você chegou até aqui, dá uma força aí, velho. Se inscreve no canal. Tem vários vídeos aí. não só do Thales, mas de diversos outros criadores aqui. Até nos próprios vídeos. Eu não faço só react, que tem tipo muita coisa. Só ir nas playlists e procurar, beleza? Então, deixa aí um like se quiser ajudar o canal. Se inscreve. Comente aí no próximo vídeo pra trazer. Até a próxima, pessoal. Eu vou indo nessa. Falou!